E aí meus amigos quatilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é um presente de Natal antecipado para você, seguidor da Turma do Quadriciclo. É um vídeo que merece, de fato, um compartilhamento absurdo, porque vai ajudar muita gente a resolver os problemas de seus quadriciclos, principalmente nos interiores do nosso Brasil, que são locais mais remotos e tem uma carência aí, de fato, de mecânicos para quadriciclo, tá? Então eu estou disponibilizando aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês uma lista repleta de mecânicos de quadriciclos e UTVs no Brasil afora. Então eu ainda não completei essa lista e eu conto com vocês aí que estão vendo esse vídeo agora, se vocês também conhecem mecânicos ou até mesmo é mecânico exclusivo de quadriciclos e UTVs, deixa aqui um comentário no vídeo com o nome, cidade, estado e telefone para que eu possa atualizar a lista de contato de mecânicos do nosso Brasil. Então esse vídeo, de fato, como eu disse, é merecedor de muito compartilhamento e você que está entrando agora, ainda assim, se achar que vale a pena se inscrever aqui no canal, dá uma olhada no acervo aí e, de fato, você é muito bem-vindo. São mais de 200 vídeos feitos com muito carinho e dedicação para você que está vendo esse vídeo aqui agora. Beleza? Então fica aí disponibilizado uma lista de mecânicos. Lembrando que esses mecânicos eu não os conheço, então não é indicação aí para vocês, tá? Ele serve como uma base para que vocês saibam onde tem os mecânicos mais próximos de sua região e assim possam entrar em contato para uma futura manutenção do seu quadriciclo e assim por diante. Então, mais uma vez, não é uma recomendação, é apenas uma ajuda que a turma do quadriciclo está dando aos seguidores, né? Visto que foi muito demandado aí, muita gente ligando para mim, mandando mensagem, perguntando onde é que tinha mecânica, em tal cidade, em tal região. Então agora eu estou disponibilizando para vocês esse presente de Natal antecipado. E como retribuição, de fato, eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo e deixem aquele like topado com a parceria dos meus amigos da BF Capacetes, esses lindíssimos capacetes que estão aqui no meu cenário, meus protagonistas aqui. Então, com o patrocínio da BF Capacetes, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Vem com a gente, turma do quadriciclo. E você, meu amigo, tem tudo a ver. Mais de 200 vídeos no canal aqui. Se você gostar, mais uma vez, se inscreve, vem com a gente, que a turma do quadriciclo, o maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil, vai estar sempre preparando conteúdos de primeira linha para você que está do outro lado da tela. Beleza? Um grande abraço e até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!